Esse amor é boa demais Pulei de ponto onde era só pra pôr o pé Será que eu tô vendo amor onde não tem, onde não vai, onde não é? Tô namorando alguém que não me namora de volta Eu grudo, ela solta, eu posto, ela não posta Eu falo eu te amo e ela só fala que gosta Tô namorando alguém que não me namora de volta Eu grudo, ela solta, eu posto, ela não posta Eu falo eu te amo e ela só fala que gosta Maria Cecília e Rodolfo, meu povo! Léo e Júnior, que prazer, que coisa linda, obrigado, viu? Show! Chegamos, chegamos, tamo no meio do post! É! Bora, Gaite! Será que eu pulei de ponto onde era só pra pôr o pé Será que eu tô vendo amor onde não tem, onde não vai, onde não é? Tô namorando alguém que não me namora de volta Eu grudo, ele solta, eu posto, ele não posta Eu falo eu te amo e ele só fala que gosta Tô namorando alguém que não me namora de volta Eu grudo, ela solta, eu posto, ela não posta Eu falo eu te amo e ela só fala que gosta Eu grudo, ela solta, eu grudo, ela solta, eu posso, ela não posta Eu falo eu te amo e ela só fala que gosta Léo e Júnior Maria Cecília e Rodolfo com nós aqui, no meio do povo Coisa linda, gente! Obrigada! Obrigado, Léo Júnior! Foi! Que noite, hein, meu amigo! Obrigado, Léo Júnior! Obrigado! Que noite, Léo Júnior!